Mas eu acho que a gente gosta do ator que te convence e te seduz, sim, esse é o cara que você, que você fala puta E vocês são bons nisso, vocês já negaram, vocês já falaram não pra Globo? Em algum momento? Quarta-feira, ontem Eu não posso fazer dança dos famosos que eu tenho problema no menisco O Miguel, já deu o Miguel É o puta Miguel, olha aí galera, 7h37 Matheus Solano no Foxtrot, galera, eita, olha aí Estaremos aí domingo Domingo vamos estar É meio isso, você fez, né, dança dos famosos? Não, não, eu consigo, eu tenho dois joelhos Dois que me impede de fazer Eu acho que vocês precisam fazer esse ano Não, calcanhar pra trás, eu tô soltando, eu tô errado Não, não é, é porque, porra, porque deve ser difícil fazer Ela é um trampo, né Todo mundo que faz sai modificado Coitado do periclã Deve ser também uma coisa Não, não, não Coisa, a gente abre Eles não gostam, eles querem ser jurados Não, como é que vocês vão se apaixonar pela gente, pelos personagens A gente não tiver tempo pra fazer isso Boa, é, nem joelho pra fazer A gente quer se jogar em outras barreiras, entendeu? Big Brother, participação, né? E lá fala bem, né? Fui Basta Fui